Dona Maria de Nazaré é técnica de enfermagem, trabalha como cuidadora de idosos. Todo mês ela pega medicamento para hipertensão e diurético na farmácia popular. Tudo completamente de graça. Pra mim ajuda bastante, né? E também tem pessoas que não tem dinheiro pra comprar nenhum pão, né? E podendo pegar assim, né? Ou pega na farmácia ou pega no posto. O Farmácia Popular foi criado em 2004 para disponibilizar medicamentos e outros insumos de saúde para a população. O programa foi relançado no ano passado, com a inclusão de novos medicamentos gratuitos, como para osteoporose e anticoncepcionais. E esse ano, também foi incluída a distribuição de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social e estudantes da rede pública de ensino. Hoje são 41 insumos entre remédios, fraldas e absorventes. 95% deles podem ser retirados totalmente de graça. O Farmácia Popular está presente em 4.700 municípios, 85% do mapa do Brasil. São mais de 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o país, com capacidade para atender 96% da população brasileira. Em 20 anos, mais de 70 milhões de brasileiros foram beneficiados. Só entre os que recebem o Bolsa Família, são 55 milhões. E esses têm acesso a todos os produtos da prateleira, sem pagar nada. Alexandre tem uma farmácia em Brasília. Participa do programa há 17 anos. E é essa parceria que movimenta o seu negócio. A gente consegue atrair uma clientela que não existia para a gente, né? Graças a Deus, todo cliente vem pegar o Farmácia Popular, eles sempre levam algum item a mais, acaba acrescentando no nosso caixa. Os investimentos do governo federal previstos para esse ano no programa são de 3,4 bilhões de reais. 37% maior que em 2022. E para 2025, a expectativa é de mais incremento. Esse benefício, né, que atende toda a população em geral, não somente a classe baixa ou média. Então, está sendo uma maravilha. Todo mundo está aproveitando. Só trazer a receita, os documentos e pega. De boa. Legenda por Sônia Ruberti